É seu que lancei, sabe por que novinha? Tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou E aí, seus Pro Player de 900 pontos Como foi a semana de matidade de vocês? Muito legal, muito provestoso Muito colinho da mamãe Konami né? Eu sei, dei tanto soco na parede que não consigo nem segurar o celular pra terminar os eventos Então bora logo pro vídeo porque não quero nem mais ver Pes Mobile na minha frente Vou acabar ficando retardado metal jogando esse jogo que é mais manipulado do que fantoche Digo, jogo maravilhoso e sem nenhum, absolutamente nenhum defeito E vaza fora, caralho! O jogo aqui, vai logo o jogo Comenta isso aqui na sua cabeça, se você não conectar Porra, até botar aqui, dá um... Arregó Vou ligar pra Konami, mano Não dá não, bicho, velho, na moral mesmo Meu CNN, eu carrego agora X1, que comprei o X1 agora já lá Tá Konavara? É o mesmo, Barãozinho Barãozinho do X1 Isso Que desgaste é esse com o meu ID que fica dando essa vagabundagem comigo direto? Passe errado? Toda hora Não é pastel de flango não, é passe errado Passe errado Headcamp? De montão comigo também Tá Konavara, resolve isso aí, pô Não tá dando não, tio Tô com 100 pessoas aqui pra jogar comigo De 100, 101, eu tô no Handcamp com a Konavara Tá me quebrando desse jeito, pai Eu tenho que ganhar também, pô Eu sou próprio aí Tô fudido desse jeito, tá Konavara Vai resolver? Ah, o ID? Ah 836 107 551 Isso Isso, isso, isso Exato Yes, yes, yes Yes Arigato Thanks Agora vocês estão fudido Agora vocês estão fudido É mesmo, é? Liguei direto pro homem lá Falou que era diretor geral da parada lá Tako Konavara, o nome dele Agora Agora vocês estão fudido, pô Se liga Quem vai ser o próximo agora aí? Não quero choradeira mais não Agora o gente quer ver pra mim, pô Já passei meu ID pro homem lá Zeco Ui, meu Deus do céu Agora é esse Aí, ó Quero choradeira agora depois não Falei, gente de quem Que ligou pro japonês lá Não quero saber, pô A graça, a graça A graça do menino A galera gosta de ver isso Chega a tomar no toba Tá doida, hein? Abe saca, abe saca, abe saca Não joga nunca mais no meu time Não joga nunca mais no meu time 9 mil, mexaria ainda Gastei um monte de mais nesse corno Mexaria ainda Não, não funciona Porra, pelo amor de... Olha esse gordo filho de uma prostituta anagulta 5 minutos Mas, olha, sabe de sobra uma coisa Necesita... Ilici Filo da puta Más de creatividade E esse cambio se la pode dar Prueba forte Uhul Teniam que marcar pronto a reanudação E o han conseguido, hein? Assim que agora tem que ir a buscar o empate 9 mil, exata Colar o balão Que bem se sacou o disparo É sim Pô, cara De novo, cara Pô, cara Não aguento, cara Porque é pra mim, né? Ah não, jogo Para com isso Miserável Desgraçado É na área, jogo Filha da puta Porra Tá doido, mano? Te faz de benção Tá louco, meu irmão? Tu perdeu de 1x0 Eu vou botar a bola pra trás Pra quê, mano? Te mostrei Meu time da puta É do gol Não tem o Haaland, não Lascou Vem o passe Ih, rapaz Messi Ah, mano Não desisto, viu, velho Não desisto, viu, velho Essa trave tá andando Não tem condição, não, pô Essa trave tá andando, pô Não vai na bola E sai da cabeça do Da porra de um Desgrama, bicho Que jogo safado Vai tomar no cu Porra de jogo safado, bicho A bola no meio do Ronaldinho E da porra do Mbappé A certa saiu da cabeça do Ronaldinho Foi no Mbappé O Mbappé não foi na bola E o Ronaldinho A bola ficou com o cara Não, nada a ver, irmão Ai, tem o áudio maneiro Foi você que mandou no grupo, Gustavo O Matheus João Não sei se foi o Matheus Amorim, mano Surpresa, mbappé Ah, bicho Olha o gol que eu tomei, mano Porra, porra 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 Parece o bonecão do Poço, mano Back inbound Parece até um forno do Poço Pelo amor de Deus Tomar um gol desse, velho Acho que 60 só, velho Ele costuma errar algumas coisas ainda Oliveira, pelo amor de Deus Clipa esse gol aí, mano Mano, agora você imagina Se eu tivesse 0x0 esse jogo Ou se eu tivesse ganhando de um gol de diferença, mano É foda Você imagina isso, mano Passou o Mbappé ali, pai Já vi Olha quem chegou, B É o Mbappé Ah, meu Deus do céu O que eu quero dizer é que esse Mbappé É mais ou menos Ai Porra, nem passou a bola, mano Puta que pariu Vai tomar no Mirandinha Odeio jogar, mano Vai tomar no p*** esse jogo, velho Que desgraça, velho Que desgraça O jogo me odeia, gente Não tem jeito, não, mano O jogo me odeia, mano O jogo me odeia Não tem jeito, velho Não tem jeito O jogo me odeia, velho Tudo certo, velho O goleiro do cara pega tudo Três marcando o cara, velho Três Essa desgrave, esse lance de cruzamento aqui Agora é gol Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Jogou pra A Acabou Eu só não vou fechar porque é x1, mano Porque senão eu fecho na hora, velho Eu só não vou fechar porque é x1 Porque senão eu fecho na hora Se ele fosse na hora eu não tinha fechado há muito tempo Naquele gol de empate ali Eu teria fechado há muito tempo já Há muito tempo Na moral Aí tem que puxar pra um lado, velho Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Bom jogador é esse Não, eu vou fechar, mano Essa aqui eu vou fechar Essa aqui eu vou ter o prazer de fechar, mano Essa aqui eu vou fechar Não dá, não Você tá doido? Essa aqui eu vou fechar, pô Você tá doido? É chamar o cara de trouxa demais, pô? Você é besta? É chamar o cara de trouxa demais, mano Não é chamar o cara de trouxa demais, pô Você tá doido? Não Essa aqui eu fecho, pô Você tá doido? Não dá, não Vamos, desgraça Funciona? Funciona, desgraça? Porra Vamos para os 45 minutos Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do Marco Oh, oh, oh Olha isso Olha isso Oh Ah, meu Deus do céu, viu, mano É brincadeira um negócio desse, velho Quando o jogo vem que eu tô encostando Ele vai dar um tal colinho pro Marco Aurélio, pô Não tem jeito não, pô Olha esse gol, mano O gol mais descarado do mundo, velho Meu Deus Vai tomar o gol agora nesse caralho, velho Olha o chute Ah, que desgraça Tomar no... 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 Caralho, mano Na moral mesmo É uma desgraça, bicho Tava na hora de começar a me roubar Ganhei seis, né? Tava na hora Tinha passado da hora de começar a me roubar, velho Lançamento por entra a defesa Orra Lançamento por entra a defesa Porra, velho Vai tomar no... Jogo desgraçado Caralho, velho Ô, bicho É foda mesmo Não dá não, mano Rapaz Não tem jeito Tô, tô no colinho sim Tô sim no colinho Vamos para os 45 minutos finais São 45 minutos para mudar o panorama do jogo Ah, ah, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Mano do céu Que desgraça é essa agora, bicho Caralho Não tá normal essa partida, não, pô Não tem condição Tá normal a partida dessa, não, velho Eu não sei nem o que aconteceu E aconteceu Não tô sabendo Só sei que o Ergen Foch perdeu a bola Não tem condição A partida dessa tá normal, não, pô Tá doido Não tem condição, não, bicho Fica fora da área do gol, não Ah, de novo na trave Não, pelo amor de Deus, jogo Me ajuda a te ajudar Caramba Bandido Ah, que desgrama, mano Deveria ser o contrário do Red Camp, porra Porra, deveria ser o contrário, mano Pelo amor de Deus Foi um golaço da Pet, velho Peter Tchek, coitadinho do Peter Tchek Todos tropeados pra ir na bola, mano Não sai uma na bola direito o homem, viu Pô, tive que abrir a live Tava sendo ameaçado pelo Matheus, mano Pegaram no Fraga tomando leitinho geladinho aqui, ó Bem docinho ainda Ah, toquei, pô Meu Deus do céu, jogo Funciona, pelo amor de Deus, porra Porra, mano Tá doido, bicho Eu toquei a bola, cara Meu amor de Deus, mano Dá vontade de dar uma bicuda no computador Posso fazer mais dez, mano Eu posso fazer mais dez gols E a Konami vai laçar o jeito do cara ganhar, mano Tem explicação desse jogo não, viu Ô vontade de chorar, viu, mano É impressionante o grau de maldade que vocês têm Mas isso não vai ficar assim não, cara Piqui, você é morto Você é morto Vai dar falta não, safado Vai dar falta não, safado Dança, gatinho Dança Jogo vagabundo Piqui é morto, papai Piqui é morto Zero a zero, hein Quero me mandar uns salves Só um momentinho, galera Rapidão, mano Tô tomando uma goleada aqui Pula, caralho Ah, desgrima, bicho O cara me pulou, velho Porra, agora dá pra pular, velho Agora dá pra pular Mas vai dar pra pular agora Não sei Olha ele lá Boa, hein, bapinha Vai Me derrubaram aqui Pneu de professor Que isso Fui assaltado agora de novo, mano Meteu um carrinho no meu Messi Vai lançar pra empatar o jogo, corno Caramba Caramba Ah, desgama, mano Fui garfado nesse jogo aqui, mano Olha quanto chute o cara deu Pra você ver que o jogo é vagabundo, mano Olha quanto chute o cara deu Olha Três chutes, mano Três chutes, três gols Tá doido, meu irmão Porra, pelo amor Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Sente o cheiro Dá vontade Dá vontade Sim, senhor É o que alivia a sua dor Sim, senhor Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu sou uma foca aqui, ó Que porra é essa, marreco? Ô, filha da puta Vai tomar o cu, filha da puta Vai levar um tiro nesse curso, filha da puta Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Não, tá na porrada Entra dentro do carro, eu sou seu pai O negócio, mano Eu sou seu pai Isso foi gol? Não sei O que aconteceu aqui, mano? Não sei O que aconteceu aqui, galera? Foi gol de mão Não sei E o cara deu escanteio Vez que isso me acontece O varei tá lascado agora, mano Sim, Marujo Icônico do Agüero Icônico do Neymar Valeu, Carlos Boa noite, ei Galera, só um momento aí, mano Não, Delete Não, filha da puta Caramba Ai, que desgraçado, velho Vai sair Tá doido, bicho Vai, tá doido, meu irmão Ah, que desgraçado, velho Nossa senhora Vai, papai Vai, papai Vai, papai Vai, papai Hum Sim A fera sempre salva A fera sempre salva A fera sempre salva Sim Aqui é o papai, rapaz Liberei o boga O quê? Tava com o boga Já liberei o boga pra galera aí Como? Tava esculpando espaço aqui de time mesmo Bora, gente De novo, não Sim Graça, velho Rapaz, parece que quando eu faço o gol Parece que facilita pro cara fazer o gol, mano Tava marcando certinho Eu fiz o gol Parece que o jogo abriu as pernas Pro cara fazer o gol, mano Olha o gol que o Buffon tomou, mano Desviou, beleza Mas, pô Dá pra pegar, cara Ó Fez assim o Buffon, ó Vou defender Aí abriu as mãos Essa vai ser a minha melhor Ficarice Eu mesmo, velho Eu choro mesmo Quando eu vejo que o jogo tá me roubando Eu choro mesmo Ó, bicho Que ódio, mano Soltando pouco tempo Ai, passa pro Cristiano A bola Acabou, papai Acabou não Pode deixar Acabou não Tem tempo ainda Acabou sim Acabou sim Acabou sim Acabou sim Acabou 95, professor Ah, não Que isso 96 Vai tirar até o jogo Pelo amor de Deus Caramba, mano Como é que pode, bicho A bola tava lá no meio de campo, mano Eu falei Quando o jogo quer que a gente perde Ele faz Pra não perder, mano Caramba Caraca, mano Os zagueiros não pula não, mano Pelo amor de Deus, bicho Ah O Manu Pú, bicho Tá doido, meu irmão Rapaz Não tem isso Que não fica revoltado Com esse jogo, bicho Primeira bola O cara pegou O cara já lançou Aperte da bola, velho Não tenta fazer nada Não tenta fazer uma jogada Não tenta dribar Não tenta fazer nada, mano Maluco, isso aqui É sem futuro, velho Tem futuro não Nunca vai chegar Nem 1.200 pontos caros Desse aqui não, velho Toma, arrombado Tá doido, meu irmão Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Valeu, Darlan Salve o story, meu brother Pelo menos ia perder Pelo menos essa porra aí, ó Aí, de novo, mano Aí Porra, me matei Pra fazer o gol, mano Esse aqui é o problema Pelo menos ia perder, mano Porra, perder jogando na moral Tá bom Mas aí, de novo, cara Ah, miséria Lança mesmo, porra Lança mesmo Sem futuro Tomei a peste do gol de novo Graças ao lançador desse aqui, bicho Que filha da puta Sorte que o lançamento salvou ele, viu É você, satanás Lançador safado Vou dar 100 segundos Só falar que você beija também Porra, tudo isso? Cheiro de pneu De novo, emporrado Tu paro pra destravar Quero contenção do lado Cheiro de pneu Que é mato Chupa? Você tem coragem de falar chupa Você tá um cara de pau da porra, viu, velho Ó Não quero falar a música do Marco Aurélio pra você, não, né Ó Ó Ó Ó Uau Naná, mas Caralho, que você vai ganhar Nem precisa nem jogar, que você vai ganhar Naná, mas Caralho, que você vai ganhar Nem precisa nem jogar, que você vai ganhar Ó Vou nem falar nada Jogar essa praga aqui, desanima Não é duro